Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Pra o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Chegaram as novas embalagens Mais Móbio Delvac do que nunca Olá, bom dia sempre no trecho Tô parado hoje numa posição que eu acho muito legal Porque eu tô aqui na entrada de Iguape Rodovia Regis, Pittencourt, Vale do Ribeira Entrada de Iguape, né? Estação Ecológica Joreia e Itatins Aí vai, setor de Iguape Vamos pra lá Essa região aqui É uma região muito bonita Porque aqui tá a maior parte do que essa da Mata Atlântica Tá bem nesse cinturãozão aqui Que é em São Paulo Lá em Buta, Psírica da Serra São Lourenço da Serra Miracatu Juquitiba, Miracatu Aqui Iguape, Carané Até a divisa com Paraná Ali Antonina, Morretes, né? E Paranaguá Esse região aqui tem muita mata Muita mata atlântica Aqui é bonito Muita plantação também De bananas Aqui tem uma estação forte De plantação e produção de bananas Agora aqui A fauna é rica A flora é rica E tem que se preservar Você que anda por aqui Cuida sempre, viu? Valeu grande Agora cuidado na rodovia A gente tem visto muitos problemas na rodovia Essa aqui principalmente Tem duas serras complicadas A serra do cabeção E a serra do azeite Complicado Sujeito a qualquer momento Você se envolver num acidente Nós vimos aí Uma passadinha rapidinho Pessoal que tem que descer a 60 Pessoal anda a 70, 80, 100 Aí se envolve num acidente Para tudo Saqueador vem, saqueia o monte Dá um prejuízo danado Problema pra caramba Pra concessionária E pra quem tá num trecho Dá muito prejuízo Então Vai andar nessa estrada Anda devagar Você que é estradeiro Que tá com carga pesada E carga especial Vai devagar Obedeça a sinalização Anda mais baixo que ela Se possível E é possível Só querendo No programa de hoje Vocês vão ver com a gente Você gosta do TAS? Esse caminhoneiro aqui gosta Vamos conhecer? Uma pesquisa revelou Que as transportadoras Estão contratando mais Motoristas autônomos É isso que a gente vai ver hoje Isso e muito mais Recados, alerta, dicas, flagras E o nosso parceiro de estrada Móbio Delvac E também Como é que tá o caminhão Lá do Bruno Vinicius Vamos ver mais um bocadinho Tá bom? Vamos embora aqui Pegar a estrada e até a Iguap Bora lá visitar A cidade antiga Uma das mais antigas do Brasil Bora Qual motorista não tem vontade De dar aquele talento no cargueiro? E se der pra incorporar o QRA Então, melhor ainda Esse parceiro aqui Levou isso ao extremo Pra começar Que o nome Ele já nem usa mais Agora é só o QRA Eu fazia Blumenau-São Paulo Eu cheguei a fazer cinco viagens na semana Então, por ser muita loucura Aquela época da 116 Era pista simples Há 32 anos ganhei esse QRA Quando comecei fazendo a linha de São Paulo Blumenau-São Paulo Ganhei esse apelido por fazer cinco viagens Oh, parece aquele demônio da floresta O Taz Mania Aí me deram o apelido de Taz Mania O demônio do asfalto Aí foi Taz Mania Taz Mania Taz Mania E daí tiraram o Mania E ficou só Taz Taz, 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 Taz E o meu sobrenome Cordeiro Virou Taz Cordeiro E muita gente não sabe nem o meu nome Cinco viagens Outras épocas Hoje em dia você fala Do pessoal da sua empresa Dá quando um é duas Hoje quando começa bem Quando faz bem Faz duas viagens na semana Ainda bem que essa época de loucura Ficou pra trás Mas o QRA ficou tão forte Que virou obra de arte Muita gente pensa em se aposentar Comprar um sítio Comprar uma casa na praia Um barco de pesca Um carro novo Viaja Eu trabalhei a vida toda com caminhão Eu ia comprar um carinho de pipoca? Não Então eu fiz um caminhão Que tá na minha veia Isso aqui que eu amo de paixão Eu acho que quem faz o que ama Não trabalha Se diverte E eu me divirto Pra chegar neste resultado aqui Foram muitos anos Projeto em si todo Desde começar Primeiro o risco no papel Com uns oito anos E daí de lá pra cá Economizando Guardando Pensando Estudando Analisando Pra chegar A tempo de comprar ele Comprar a carreta Comprar o equipamento São tudo separado Tem 40 tipos diferentes de taça E isso Que deve ter mais agora Porque o cara que Costumizou ele também Por dentro Ele também fez mais taça Ele aqui do lado do motor Onde tu opera O motor faz ligar E desligar E ele tá com a mão no ouvido Com barulho Como se o barulho do motor Do outro lado Ele tá com frio Porque representa Que tá gelado lá dentro Câmera fria Na caixa de cozinha Eu tenho Taz Aranha Em homenagem ao meu neto Que o meu neto gosta muito Do Homem-Aranha O caminhão É de trabalho Mas aonde chega Para o trânsito E todo mundo quer ver E se você quiser conhecer Mais detalhes Do caminhão do Taz Segue ele lá no Instagram No arroba Taz Cordeiro E segue a gente também No arroba Trucão Pera Estrada Para não perder Todas essas curiosidades Do trecho Depois de sair lá Da rodovia Redping Cur Pegamos aquele trevo A estradinha Que vem para cá Dá uma olhadinha Piso bom Bem sinalizado Gostoso de andar Estreitinha Perigosa Tem que andar maneiro Mas muito tranquila Para andar Até chegar aqui Nessa região Estou aqui no centro principal A principal praça Em frente à igreja Aqui na cidade de Guap Onde tem essas casarias Depois vai contar um pouquinho Dessa cidade Bora pro tranche Quem tem maneiro Para nós é Jaime Alves Desde sempre As transportadoras Trabalham com empregados Próprios E com a contratação De terceiros Seja eventual Ou agregado O motorista autônomo É um equalizador Da operação de transporte O motorista autônomo Aquele que a gente já conhece Aquele que a gente já tem Uma certa afinidade Uma confiança Esse motorista Ele traz uma rentabilidade Para a transportadora Temos vários exemplos De motoristas autônomos De longa data Em várias transportadoras Então o motorista autônomo É um parceiro Da transportadora? Sem dúvidas Não tenho a menor dúvida O motorista autônomo Ele é Um empresário O motorista autônomo Ele sabe O quanto é Que ele tem que Fazer Para se manter Então o motorista autônomo Ele é o parceiro Do empresário Porque ele é O empresário Do seu próprio caminhão A contratação Desses profissionais Parceiros Traz equilíbrio Financeiro E flexibilidade Para as empresas Especialmente Em períodos De sazonalidade Na economia No ano passado As transportadoras Contrataram Mais terceiros Do que empregados Segundo pesquisa Do Instituto Paulista Do Transporte De cargas O IPTC Os motivos São basicamente A falta De motoristas Qualificados Experientes No mercado E o fim Da flexibilização Do descanso De 11 horas Entre jornadas Na lei do motorista Que de acordo Com as transportadoras Deixou os caminhões Da frota Menos produtivos Para o motorista Que tem o seu próprio caminhão Esse motorista Faz a jornada dele Porque ele não está Com a CLT Ele não é um CLT Ele não é um contratado Como empregado Da transportadora Então ele faz Só a sua jornada Respeitando o CTB Respeitando o código De trânsito Lógico Descanso De 11 horas Então respeitando O código de trânsito Mas ele não está Nessa questão Da jornada De trabalho Com relação Ao descanso semanal Então talvez Para essas longas jornadas Talvez seja a melhor opção O motorista terceiro A pesquisa do IPTC Foi uma amostragem Com 100 transportadoras De diferentes portes Da região metropolitana De São Paulo Mas se considerar Que grande parte Do PIB nacional Está no estado Pode-se esperar Que o resultado Reflita também A realidade De outras regiões Seja como for A grande questão É o valor do frete Se as transportadoras Estão buscando mais O apoio Dos motoristas autônomos Não seria esse então O momento Dos autônomos Baterem o pé E negociarem E deram a sua cara A tapa Junto com as entidades Para poder pleitear Eles fortaleceram as entidades Para pleitear Esse piso mínimo Então seja bom Ou seja ruim Ele tem que pedir No mínimo Esse mínimo E que esse mínimo Já está difícil Ele tem que negociar Inclusive a margem de lucro dele Em cima do mínimo Porque o mínimo É custo É lei Lei cumpra-se Então Todas as questões Relacionadas A legislação É o que o sindicato Recomenda Então A partir do momento Que existe um piso mínimo De frete Regido pela NTT Cumpra-se Lei do vale pedágio Cumpra-se Pedágio antecipado Cumpra-se Então O sindicato Recomenda a todos Os empresários Que cumpram a lei Isso Não há dúvidas Não há Para onde fugir A realidade Porém É que o piso mínimo De frete Da NTT Parece ser uma lenda Pelo menos Para muitos autônomos Elas botam o frete Que elas quiserem Elas nunca botam o frete Que está ali Para você negociar Elas se negociam Abaixo do abaixo Nunca é ali Dentro do parâmetro Ali que é Para ser negociado Na realidade A gente Que nós somos autônomo A gente nunca chega A negociar O frete já está negociado Você está me dizendo Que você não tem força Para negociar Não tem força Não existe Ninguém consegue negociar Com transportadora O frete já está fechado Você vai se quiser A lei dá procura Como tem muitos E o piso mínimo de frete? Isso aí Até agora Eu não vi virar Esse direito não Se realmente funcionasse Era bom para caramba Mas Não está funcionando não Hoje O piso mínimo Tivesse uma fiscalização Em todas as empresas Que aplicasse o menor Ela fosse punida Ela aplicava Você acha que é uma oportunidade Para o motorista Negociar melhor o frete? Eu acho Com certeza Com certeza Eu acho Mas Tem muita gente que negocia Não Tem muita gente que vai Vai no preço que der Aí é onde estraga o frete Entendeu? E por que isso acontece? Porque tem muita demanda De caminhão Entendeu? Muita demanda E o povo Não sabe trabalhar Em vez de brigar Para o frete Esperar O frete melhorar Não Entendeu? Vai no desespero A transportadora também Às vezes aproveita também Já paga o que quer E E ela pagou o que quer A primeira vez Ela nunca mais vai melhorar Tem algumas empresas que faz Dá para contar no TED Não dá as duas mãos Mas dá para contar em uma Tá? E o que eu digo para você Quando a empresa Ela faz a sua operação Não respeitando Aquilo que ela paga Que é o mínimo É porque ela já pegou o frete Ela fez o contrato dela Também abaixo do mínimo Então ela está Apertando um pouquinho Do nó da forca Da empresa dele Caminhão é negócio complexo Para não ficar no prejuízo A regra básica É uma boa gestão de custos Baixo endividamento E reserva financeira Para ter capacidade De esperar uma oferta Melhor de frete Mas este É tema para outra reportagem Vamos dar uma espiada Em como está a reforma Do caminhão amarelinho Do Bruno? Você lembra Como é que estava A situação daquele estofado? Estava de doer Mas agora Ele já vai ganhando Uma cara nova Corta dali Raspa daqui Alisa de lá E assim ele vai Ficando mais parecido Com aquilo que a gente Quer ver Dentro do caminhão amarelinho Outras partes internas Do caminhão Também já vão Ganhando forma E lembrando que Está todo mundo convidado Para a entrega Desse caminhão Que vai ser No dia 18 de abril Lá no Poço Graal No quilômetro 56 Na rodovia dos Bandeirantes Sentidos São Paulo Todo mundo por lá Para ver o final Que quem é que não está Querendo saber Como é que vai ficar Esse caminhão Mais uma parada E agora Em frente a essa igreja De Iguape A matriz Chegou a essa igreja Do século XVIII Mas a cidade é muito Mais antiga A cidade na verdade É a terceira cidade Mais antiga do Brasil Iguape Iguape significa Enseada do rio Aqui passa o rio Iguape Que forma a ilha Que forma a ilha Cumprida lá do outro lado E aqui era Enseada muito boa Tanto é que aqui Se descobriu ouro Para o ano de 1630 E começou a sair Ouro de aluvião Ficou rica pra caramba Essa cidade aqui Logo depois Vinha a produção de arroz De açúcar E aqui virou Uma cidade muito próspera E antes um pouquinho Disse Um pouquinho no meio Desse caminho Tinha uma parada Muito forte aqui Dos corsários Navios que vinham Da França Da Holanda Da Inglaterra Paravam aqui Para se abastecer E ir embora Ou mais ao sul Desse continente Ou ir embora Para as Índias Ou o sul da África Coisa do gênero Que era uma parada Cidade que oficialmente Foi fundada por Rui Garcia Mosqueira Um espanhol Filho de 1538 Só que já existia Alguém por aqui antes E o que aconteceu? Esse espanhol Ele veio lá Do Mar del Plata Porque existia O Tratado de Tordesilhas E aqui Era o ponto Onde passava justamente A linha Aquela linha imaginária Do Tratado de Tordesilhas E aí Essa ponta aqui Isso aqui Pedecia a quem? Aí o Garcia Mosqueira Que veio lá Espanhol Veio para cá Para reivindicar Aqui como também Parte espanhola Aí deu uma encrenca Danada Juntou com outro Parceiro de Guape Aqui que era um português Que era um degradado Que chegou aqui em 1502 Já conhecia os índios todos Fizeram uma revolução Juntos aqui E detonaram São Vicente Depois Porque os portugueses Queriam botar O Mosqueira de volta Lá para a Espanha Deu uma encrenca Danada Mas em 1538 Começou essa cidade Na olhadinha Pelos casarões aqui Bom Paradinha para dar uns recadinhos Rapidinho aqui com a gente Bora ali Ô gente Trocão e Paula Tudo bem Mande um alô para mim aí Eu sou o Sidney De Calcaia, São Paulo Estou sempre obrigado Com vocês Sou fã Mandou uma foto Para nós aqui Valeu grande Obrigado Sidney Abração para você E o pessoal de Calcaia Mais um recado chegou Mandou foto também O Alexandre Mecânico Está aqui Está bem na foto É meu Trocão Tudo bem Sou fã desse programa Estou assistindo agora Nesse momento Ele acompanha Todos os domingos Depois na internet Divulga aí minha foto Rapaz Tenho meu Mercedes Acelo Faço frestas e mudanças Para todo o Brasil Mandou aqui Arroba Adestransportes Está aqui Se alguém quiser contratar Está lá Está em São Paulo Está aí mais um recado Aqui rapidinho Quem mandou foi Martone Almeida Está bem na foto também Viu grande Trocão A hora que der Manda um alô Para nós Estamos aí voltando De Santa Cruz De La Serra Na Bolívia Fazemos trecho Pago do destino Quando ele mandou o recado Estava em São Paulo Mandando um abraço Para os motoristas Da Martone Almeida E também Caio e Leticia Mandou aqui um abraço Para todo mundo Trabalha com um bitrem E vai ligado com a gente Legal né Pessoal adora mandar foto Manda você também Se tiver um vídeo Manda também Algum flagra Alguma coisa Manda para cá Trocão Arroba Trocão .com.br Que a gente continua Andando aqui Pelas bandas de Guarpe Olá Eu sou Maria Faioc E esse é mais um SOS Previdência Tem dúvida sobre o INSS? Manda um e-mail Para a gente SOS Previdência Arroba Trocão .com.br E hoje A gente vai atender A dúvida Da Josiane Prado Silva De São Paulo Capital Ela conta o seguinte Eu sofri um acidente Indo para o trabalho E quebrei o quadril Tenho que fazer Fisioterapia E tomar muitos remédios Estou com muita dificuldade Para dar entrada No auxílio doença O que eu faço? Olha Hoje muitas pessoas Estão relatando problemas Em acessar o meu INSS Que é o aplicativo Que a pessoa utiliza Para dar entrada No auxílio doença Quem não conseguir Pelo aplicativo Meu INSS Que pode ser baixado Pela lojinha do celular Também tem a opção De ligar no telefone 135 da Previdência E se nesses canais Não conseguir resolver O problema Aí só comparecendo Pessoalmente Nas agências Do INSS O governo Divulgou nota Informando que A partir de poucos dias Agora Os correios Irão receber Os pedidos De auxílio doença Então isso Deve desafogar Essa fila gigantesca De pessoas Esperando a concessão De benefícios Por incapacidade Então temos que aguardar A entrada dos correios No pedido Do auxílio doença Enquanto isso A solução Ou é o aplicativo Meu INSS Ou o telefone 135 Ou comparecer Diretamente Nas agências Da Previdência Com todos os laudos Exames atualizados Importante esclarecer Que o laudo Deve conter Informações Que levem ali A convicção Do perito Ou seja O CID O Código Internacional De doença O período De afastamento Necessário Para a recuperação E também Todos os tratamentos Que estão sendo realizados E olha Quem tem dúvida Como a Josiane Prado Da Silva Lá aqui De São Paulo Capital Pode mandar um e-mail Para a gente SOS Previdência Arroba Trucão Ponto com Ponto BR Até mais E mais uma paradinha Agora aqui No alto de cruzeiro Da cidade de Iguape Onde encontrei A turma aqui Das motos O grupo Calopsita Estão indo embora São parceiros de estrada São estradeiros também Por que eu parei aqui hoje? Para dar a primeira Para mostrar a cidade Cidade é a que é Iguape Ali na frente Se você olhar para cá Você tem toda A região de Ilha Comprida A parte mais habitada É de Ilha Comprida E essa ilha tem 70 Quase 80 quilômetros A paradinha aqui Para mostrar justamente A enceada aqui Aqui Há muito tempo Isso foi de 1640 70 1710 1720 E aí veio Aqui tinha muito ouro Ouro de aluvião O que é ouro de aluvião? Aquele ouro que Aparece nos córregos Que entram Então aqui tinha muito E aí ficou assim O pessoal Veio pegar ouro aqui E aqui ficou muito rico Por conta disso Essa cidade toda Que você está vendo E uma boa parte É dessa fase Logo depois que começou A diminuir muito aqui o ouro E começou a surgir muito mais Em chão mineiro Depois de 1717 Aqui foi caindo E aqui virou produção De arroz Muito forte Porque essa região Banhada aqui Era muito bom Para o arroz E cana-de-açúcar também Virou um grande exportador Pois que aí Cresceu Diminuiu Aí foi desaparecendo E virou hoje Uma cidade mais turística E também religiosa Então até que se encontrou Aqui Uma imagem de Bom Jesus De colocar Bom Jesus De Iguape Que tem uma festa Até hoje No mês de agosto Aqui o pessoal Vem muito para cá Então virou um ponto Religioso também Além turístico Que é muito bonito Isso aqui E a Ilha Comprida Mais turística ainda Por causa da praia Praia só tem lá Bom Vamos pegar as dicas De cara rapidinho Porque aqui se transportou muito A gente parou aqui Por esse motivo Bora aqui Quem está procurando Motoristas aqui Para trabalhar com motoristas De betoneira É a Polymix A Polymix Do interior de São Paulo Rodrigo dá o valor Estamos procurando Urgentemente Motoristas operadores De betoneira Tá aí né Se vocês moram em São Paulo Grande São Paulo Beleza Tá pra você a dica Quem tiver interessado Dá uma ligadinha pro Rodrigo 17 é o DDD 99673 1389 9 9673 1389 O DDD O 17 Pode mandar o currículo Lá pra ele Que é PXMRR Arroba Polymix .com.br Uma outra dica De agregamento Quem mandou o recado Foi o Ailton Lá da STE Transportes de Piracicaba Filial Estamos agregando Cavalo mecânico 6x2 Que é pra engatar Nas caixas da gente Ou baú saída Normal Ou grade baixa E é pra fazer As regiões do São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro E Espírito Santo Sudeste né É importante que o caminhão Tenha rastreador satelital Se tiver Tá pra você Ligar Procure o Ailton Lima 19 O DDD Porque ele tá em Piracicaba 99382 4954 99382 4954 DDD19 Tá que legal né Se você quer saber um pouco mais Da história aqui Vai lá Procure saber um pouco mais Na própria O que pede O que pede Tem lá Procura lá Tem uma história muito bacana Da região do litoral sul Quase na divisa já com o Paraná E a gente continua por aqui Não entrega a chave Pro manobrista Antes de ver esse vídeo O que você tem mais medo Quando você deixa o seu carro Com o manobrista Que ele bata seu veículo né Pois é Mas se você não deixar Que ele ajuste bancos e espelhos Ele vai dirigir todo torto E sem visão E aí Você está contribuindo fortemente Pra que aconteça Aquele acidente Que você não quer Então Não só deixe Como incentive o manobrista A ajustar o carro Para as dimensões dele Quer mais dicas como essa? Então me segue lá no Instagram No arroba Paula Toco no trecho Mais uma paradinha aqui Agora nas bandas Da barra do Icapar Aqui em Guap Pra mostrar aqui Uns flagras Faz um caminho Mas antes disso Quero falar um pouquinho Desse carro que nós estamos testando É um teste de impressão Que a Ford no CD Essa picape É uma XLS Esse é um carro pesado Um carro bom, forte Tem uma caçamba aqui Que cabe Equivalente a mil Mil e poucos quilos De carga líquida aqui em cima Com facilidade Para poder fazer Toda a movimentação Como se trata de um ALS Uma XLS É um carro simples Espaço é muito bom Para quem está aqui atrás Para quem pilota aqui O espaço também é bom Todo o comando aqui É um comando fácil de fazer É uma coisa interessante É toda a parte de transmissão Se eu olhar aqui É uma transmissão É uma transmissão automática Dez marchas Fácil de você poder controlar Todo o que você precisa De quatro por dois Quatro por quatro Mais pesado Mais leve Tem todo um comando facinho aqui Freio tranquilo Um freio muito forte Muito importante Agora o importante Esse carro Que está aqui da frente Está dentro Deste cofre aqui Esse é o cara Esse aqui é um motor Esse aqui é um V6 3.0 Diesel Forte para caramba 250 cavalos Esse veículo E é um carro Que é para fazer Muitas quilometragens O tanque ali Tem 80 litros E segundo aqui Dá para rodar Se bobear Até mil quilômetros Dependendo do pé Dependendo da carga Dependendo do local Então nós estamos andando aqui Pegamos estrada boa Estrada mais ou menos Muita estrada de chão Muita terra Muita areia Então está equilibrado Aqui em torno De uns 10 quilômetros Por litro De diesel Você vê que aqui É um motor forte E outra coisa Silencioso Muito silencioso Por ser um V6 Diesel E muito bom de andar Outra coisa São as grades novas Essa grade lembra Um pouco a Bronco Você vê que ela é Um farol diferenciado Uma grade bonita Deu um ar assim Parrudo no carro E ele é um pouco Mais comprido Ele é um pouco Mais comprido Que os demais carros Ele é uma 4x4 Por isso que ela tem Essa altura E dá para a gente andar Para vários lugares Esse aqui é um carro Que eu acho interessante Para quem vive Nesse mundo agro Nesse meio todo Que eu estou agora Para quem é transportador Precisa de um veículo De apoio É um veículo Muito interessante Meio pé de boi É Porque a XLT É a bambambá Aqui é S É um pouco menos Mas o motor O todo é muito bom E é econômico É diesel Está aí Vamos rodar mais um bocadinho Com ela Ah Esqueci de uma coisa importante Primeiro Esse carro aqui Me perguntaram já Quanto custa um carro desse A informação que me deram O valor de partida Está em 280 mil reais Esse veículo Esse carro Só para lembrar Ele tem freio a disco Nas quatro rodas E tem uma coisa Que eu achei interessante Que é o serviço hidráulico A vácuo É um freio que ele tem ali Que é que ele puxa E ele segura muito legal Bom Vamos para o quadro nosso aqui Mandaram para nós aqui Um flagra que fizeram no caminho Muito interessante Trucão Dá uma olhadinha nisso aqui Isso aqui é uma ponte É uma ponte Que eu acho que está condenada Depois de Santo Antônio da Platina No Paraná Asfalto com muitas ondulações E não dá para andar aqui Olha Como eu não conheço a ponte Essa ponte é em Santo Antônio da Platina Se você passa por aí Sempre você Ou você que mandou o secado Para nós Ficou no anonimato Tem alguma imagem Embaixo por baixo Tem alguma informação a respeito Tem algum vão No meio da ponte Se tiver manda para cá Tá legal Se você fizer flagra no caminho Manda também Vale para o programa Manda para mim trucão Trucão.com.br E a gente continua rodando por aqui Parceiro de Estrada Um oferecimento Móvel Delvac Bruno Vinícius Gomes da Silva Boituba É você? É eu mesmo Acabou de ganhar Cara do céu Eu corri atrás Eu sofri muito Mas sofri muito Tinha tudo para desanimar Mas eu nunca desanimei não Meu pai Ele já era caminhoneiro Então a minha paixão Veio a partir do meu pai Ele puxava batata E desde pequeno Era eu Pendurado junto com ele Dentro da cabine De um caminhão E o tempo foi passando E com 21 anos Eu comecei Na profissão de motorista Até que veio a vontade De ter meu próprio caminhão O tempo foi passando A gente vai daqui Vai dali Vai lidando O caminhão Apresentando alguns probleminhas A gente vai se arrumando Até que Veio o assalto Lá no Pernambuco Veio o assalto Mais uma rasteira na gente Depois do assalto Veio o motor Mais uma rasteirinha A gente vai Fez o motor dele E Até que eu Chegou a promoção Estava lá em Uberlândia No dia Aquela correria Não conseguia me inscrever Tive um tempinho Para mexer no alternador Decidi fazer a inscrição Contando que eu não tinha Muita sorte Muita sorte com as coisas Rapaz Esse negócio de ter sorte Essas coisas Você acredita nisso? Rapaz Quando pensa que não O homem não me liga Eu joguei o caminhão no costamento Chamei no maneco Parei Senão ia acabar o sinal Aí depois dali Depois dali Só em alto taquari Pra ter sinal Pra ter sinal de volta Ia demorar Obrigadão Rapaz É bom demais É Chega sim Chega Você acredita que Nessa porcada com a móvel Isso vai te dar uma alavancada E você vai conseguir Dar uma alavancada na vida Vai poder começar Ou acresceu também no caminhão Aumenta o caminhão Tem uma pronta Com certeza Vai mudar a minha vida Completamente Essa pintura nova Aí você vai deixar Eu quero muito pagar Uma grana nesse carro É ruim eu vender Parceiro de estrada Um oferecimento Móvel Delvac Quase era de ir embora Que peninha Deixar iguape Mas tem saudades Isso é muito bom Agora Pra acontecer o que aconteceu Aqui A paixão de Cristo E assim com muitas cidades Pelo mundo afora Seja Brasil afora Seja uma festa religiosa Seja qual for o evento Pra poder funcionar Tem que ter a presença Daquele cara lá O caminhão E o motores do caminhão E o caminhoneiro Sem ter esse pessoal aí Não rola nada Ele tem que estar aqui O tempo todo Suprindo a cidade E cidade que começa aqui Que é uma cidade turística Hoje com turismo religioso Também Tem que ter isso E muito mais Bom Vamos deixar essa visão Pra vocês Nós vamos embora Porque a semana que vem A gente volta De algum lugar do Brasil Fica um abraço estradeiro Fica com essa visão Que eu tô no trecho Tchau, tchau, até mais Vem Vem, vença mais no desafio Pra rodar Tem que ter brilho Esse motor De uma nação Vem Com certeza e confiança Pode um sonho De criança Ser bem mais Que uma paixão Vai Vai Pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai Siga em frente estradeiro Pra o progresso brasileiro Pra o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Chegaram as novas embalagens Mais Móbio Delvac do que nunca